Bom dia, papulso! Puxa! Rodrigo Cunha, quem vos fala hoje, segunda-feira, 14 de janeiro. Bolsas caído pelo mundo. A gente tem aí uma possível desaceleração da China, fazendo com que o mundo todo caia. Balanço comercial não veio boa e importação e exportação vieram bem negativos. Petróleo cai mais de 1% no momento e minério subiu quase um pulsa, mano. Dólar zerado no momento. Não temos indicadores relevantes por dia de hoje, porque nós ficamos à mercê de reforma da Previdência, que Paulo Guedes está encaminhando muito rápido. Pense a gente que consegue mandar ver logo. Fica de olho hoje em Petrobras. Nossa opção comprada pode render mais frutos ainda. Bom, eu começo 8h45, mas antes, 8h30, temos estreia de Marcelo Ezec, que é o nosso vovô, que vai dar muitas dicas para você poder ganhar muito dinheiro. Fico de manhã e fico à tarde também, a partir de 3 horas da tarde com você. E também agora faço call de fechamento, fechando caixa todos os dias, mais ou menos 5h30, só deixar o seu like, comentar, acompanhar. Beijão.